Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, eu tô aqui com a nossa B450 da TUF, a Pro Gaming e repare que ela tá até meio nua né, que eu tirei tudo aqui pra poder fazer esse vídeo hoje eu pretendo dissecar essa placa aqui, eu pretendo mostrar de perto tudo o que ela traz e porque eu considero ela uma placa tão boa né, no outro vídeo eu comparei ela com a Steel Legend né na chamada do vídeo e muita gente acabou dando várias opiniões né e tal então se você, você que tá vendo esse vídeo, mora em Salvador, pô me consegue uma placa dessa aqui emprestada eu pago o seu Uber, você vem aqui em casa tal, a gente grava, 40 minutinhos, coisa rápida só pra poder fazer um comparativo cara a cara e mostrar o porquê eu acho essa placa aqui melhor do que a Steel Legend tá, tipo com base claro nos estudos que eu fiz e tudo então tá aí a proposta tá, pode deixar aqui no comentário se você tiver disposto eu acho que eu pago o seu Uber CV aqui, é rapidinho mas hoje eu vou tentar dissecar essa placa né, eu vou tentar fazer um vídeo com mais informações sobre ela do que eu já fiz no unboxing e trazer com a visão mais detalhada dela aqui pra vocês então sem perder tempo, vamos lá então galera, antes de passar né, aqui pra um review dessa placa, pra análise além dessa placa aqui, eu tô trazendo muita coisa porque eu tô montando o meu setup então, caso você curta esse tipo de conteúdo, placa-mãe, memória RAM, processador se inscreve cara, que eu vou trazer muita coisa já ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade então, começando aqui com a placa, eu deixei né, tudo já separado aqui do lado mas, eu vou começar aqui com o painel traseiro dessa placa aqui você tem uma entrada P2, compartilhada pra mouse e teclado duas USBs 2.0, um DVI e um HDMI, caso você utilize vídeo integrado apenas aqui você tem uma USB 3.1, uma USB tipo C, duas USBs 3.0 a entrada de rede e uma entrada simplesinha de áudio aqui com três conectores o socket né, como eu sempre falo nos vídeos, é o AM4 que infelizmente tem essa trava aqui que não é lá muito segura muitas vezes acontece que você puxar o cooler e vir o processador junto isso aí às vezes acarreta num... num... num pino torto né, alguma coisa que é um pouco complicado mas isso aqui, infelizmente não é culpa da placa, é a AMD, toda a placa M4 vai ter esse socket aqui, então não é um problema da placa o problema da placa mesmo, das coisas que tem na placa, que eu vou começar a falar sobre aqui antes de mais nada, é a alimentação alimentação, aqui se faz com um conector de oito pinos né, que vai aqui direto pro processador e mais um aqui, padrão ATX tá, completando aqui a alimentação da placa quanto ao VRM, dá pra ver aqui, eu deixei sem os dissipadores né, dá pra ver que é um VRM bem composto com muitos componentes, mas olha aqui, olha o tamanho desses dissipadores cara são dissipadores que chegam a ser pesados, muito grossos, tem frestas pra poder passar o ar, tudo certinho isso aqui deve diminuir muito a temperatura desse VRM aqui e o VRM por si só é muito bem construído né, dá pra poder ver aqui que nas fases ele tem dois MOSFETs de alta esses MOSFETs de alta aqui são da marca OnSemi, modelo 4C10B são MOSFETs de 34 amperes com tolerância máxima de 150 graus e os MOSFETs de baixa são aqui o 4C06B são MOSFETs de 52 amperes, também com tolerância de 150 graus tem aqui pra completar duas bobinas por fase, por fase no V-Core né e um driver MOSFET repare que pra cada fase aqui do V-Core você tem duas bobinas olha aqui, três e mais uma que é essa última fase aqui né e pra cada fase do V-Soc você mantém os dois MOSFETs de alta, os dois de baixa mas apenas com uma bobina por fase o que acontece aqui? o VRM é um trabalho, você tem que passar energia pra chegar no processador e quanto mais gente pra poder realizar esse trabalho é melhor pra todo mundo todo mundo se cansa menos, todo mundo trabalha menos então por isso, é isso que torna esse VRM aqui tão robusto ele tem muitas peças e por conta disso ele consegue trabalhar bem com temperaturas menores isso aí garante uma entrega de energia mais limpa, sem ruídos para o processador lembrando que além disso, além de ter mais componentes ele tem dissipadores bem robustos o que por si só já ajuda bastante então, tendo esse VRM aqui o que eu recomendaria de processador pra colocar nessa placa? o Ryzen 3, né a terceira geração que a gente tem hoje é mais recente então qualquer Ryzen 3 até a terceira geração dá pra você colocar aqui numa boa Ryzen 5 também dá pra você colocar qualquer um aqui até a terceira geração sem nenhum problema Ryzen 7, sem nenhum problema também em estoque, claro e o Ryzen 9 o Ryzen 9, cara se você tem um Ryzen 9, investe numa X570 ou pelo menos uma B550 que já é um pouco mais moderna tem componentes mais novos então eu recomendaria não recomendaria 100% dá pra colocar um Ryzen 9 aqui? dá ele vai funcionar? vai mas depende de muita coisa você tem que ter um bom fluxo de ar no seu gabinete é bom que você também não esteja num lugar com a temperatura ambiente muito alta porque senão ele vai acabar gerando um thermal trocum aqui então eu não recomendaria 100% eu recomendaria com um grande asterisco aqui dá pra colocar o Ryzen 9 aqui o 3900, talvez o 3950 mas vai pesar por mais robusto que o VRM seja e quando a gente fala de overclock Ryzen 3 dá pra fazer overclock tranquilo Ryzen 5 dá pra fazer overclock também numa boa já o Ryzen 7 tem aquela questão o Ryzen 7 2700X é um processador muito beberrão então se você fizer um overclock nele aqui acaba entrando na mesma situação ali do Ryzen 9 em termos de consumo energético então eu não recomendaria isso aqui pra um Ryzen 7 2700X o 2700 dá pra você tentar ali algo bem básico mas muito básico mesmo não nada muito extravagante já o 3800X o 3700X que são mais novos tem maior eficiência energética dá pra você brincar com overclock aqui mas lembre-se né isso aqui é um AB450 não é um AX500G70 tem um bom VRM mas não é aquele VRM parrudo cheio de fases dá pra fazer desde que você não se aceda então saiba o que tá fazendo antes de mais nada e vá com calma vá com cuidado a placa aguenta mas também não é pra sempre né vamos tomar conta disso aqui quanto a Ryzen 9 em overclock aqui totalmente descartado não dá pra fazer tá Ryzen 9 você tem que procurar uma placa mas condizente até com o processador você gasta vamos dizer 3000 no processador você não vai querer gastar 500 na placa mãe você vai ter que investir um pouco mais então passando mais desse grosso aqui na que é o VRM que é o que mais define a placa é o que fala mais sobre a placa a gente vai passar aqui pra parte de memória RAM a gente tem 4 bancos de memória aqui disponíveis e aqui temos uma coisa interessante essa placa aqui ela suporta até 128 GB de memória RAM com uma frequência de até 4400 MHz a maioria das placas nesse segmento só disponibiliza um máximo de 64 GB então já é uma vantagem em termos de suporte em termos de recurso você ter essa daqui quanto a 4400 MHz não é sempre que você vai conseguir utilizar você não vai colocar um Ryzen 2600 aqui como eu uso e colocar uma memória de 4400 aqui ela vai funcionar numa boa não é bem assim depende muito do seu processador um Ryzen de segunda geração um 5 de segunda geração ele pega ali em torno de 3200 né um de terceira pega ali em torno de 3600 MHz então você vai ficar ali nessa faixa pra chegar até 4000 já dá um pouquinho de trabalho em overclock pra passar disso é bom você saber bem o que você tá fazendo mas a placa te dá suporte você pode fazer aqui é claro que vai depender de outros fatores como o seu processador mas você sabendo o que tá fazendo sabendo o que dá pra fazer a placa te dá todo o suporte necessário pra fazer e isso é muito bom visto que as outras oferecem aproximadamente metade né da capacidade que essa daqui aguenta e com frequência menor também quanto a instalação o ideal aqui é você instalar um chip de memória no banco A2 dois chips de memória nos bancos A2 e B2 e pra quatro chips você completa isso aqui tudo fica aquela coisa linda cheia de memória passando um pouquinho a frente pra poder falar de conexões eu vou começar pelas portas satas porque elas vão me linkar com essas portas M.2 aqui essa placa ela tem seis portas satas o que é um bom número já que grande maioria das placas nesse segmento traz apenas quatro portas então é muito bom que você tenha seis aqui são duas a mais mas como nada é perfeito né e essa aqui é uma placa pequena tem um porém essa placa aqui quando você habilita a primeira entrada M.2 você desativa essas duas portas aqui e quando você habilita a segunda entrada você vai desabilitar essas duas portas sata então no final se você utilizar tudo você fica só com duas portas e por isso é bom você saber bem o que é que você tá fazendo com seus SSDs do tipo M.2 então controle se possível coloque um com boa capacidade de armazenamento porque a cada um que você coloca aqui são duas portas sata que vocês perdem então é bom dar uma olhada nisso se planejar né pra acabar não passando aperto claro que dá pra você colocar um daqueles adaptadores né aqui nessa entrada PCX para X1 que eu vou falar dela um pouco mais lá na frente essas portas M.2 elas tem um diferencial eu cheguei a falar no vídeo no unboxing que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima é que as duas não tem né aquele adesivo aqui com o Ultra M.2 isso aí tá explicado as duas suportam velocidade PCI Express o que é muito bom já que a maioria das placas B450 das intermediárias ali que trazem dois slots desse tipo você tem um PCI Express e um SATA né que tem uma menor capacidade de transferência de dados aqui você tem dois NVMe então você consegue utilizar dois SSD do tipo M.2 na velocidade máxima se eles suportarem isso aqui pra quem procura mais velocidade a depender do que você vai fazer com o computador é muito bom mas vai do uso tá às vezes compensa pagar um pouco menos e ter um NVMe e um SATA não tem problema vai de cada um mas esse aqui oferece que tem de melhor nas duas né então passando aqui ainda um pouco a frente eu vou listar aqui as portas PCI Express tem uma porta X1 tem duas portas aqui X16 essa porta daqui tem a blindagem de ferro aqui é onde preferencialmente você vai instalar sua placa de vídeo esse slot aqui é blindado pra poder evitar problemas de longo prazo ligado a estresse hoje em dia a gente tem placas de vídeo muito grandes muito pesadas e muito boas também e essas placas a longo prazo podem acabar causando alguns probleminhas com estresse aqui nesse slot então pra poder prevenir isso colocou-se um reforço de ferro aqui a gente tem outras soluções pra isso já tem cabo riser já tem uma série de outras coisas tem suporte pra placa de vídeo em tudo que é lugar inclusive eu achava que o espelho colado aqui na lateral da placa ia se popularizar antes disso mas isso aqui acabou ficando mais popular então essas duas entradas aqui você pode colocar duas placas de vídeo mas com atenção isso aqui suporta o crossfire da AMD você pode utilizar duas placas de vídeo da AMD aqui mas com duas placas NVIDIA você não consegue fazer SLI então é bom você atentar pra placa que você vai utilizar no meu caso específico às vezes eu faço troca de BIOS e tal então quando der errado é bom ter um slot a mais pra você ligar o computador com a placa secundária e reescrever depende mais uma vez do uso de cada um e claro que essa porta aqui também é uma porta x8 só tem oito linhas habilitadas dá pra você utilizar isso aqui pra poder colocar um adaptador por exemplo adaptador pra você colocar mais satas ou então pra você colocar mais ssd do tipo m.2 tanto nessa daqui quanto nessa tem vários usos possíveis pra essas entradas aqui já que a maioria do público usa apenas uma da placa de vídeo talvez uma pra placa de captura mas aí varia de cada um pra cada um é o chipset B450 tá aqui do lado ele tem um dissipador que não é nada muito grande mas é de alumínio tá bem frio é um pouco maior até do que a média então acredito que ele segura as temperaturas aqui sem grandes problemas o áudio da placa às vezes a gente se pega pensando que essa placa não é tão robusta porque só tem três aqui com mais dois capacitores aqui na parte do áudio mas essa placa inteira ela tem ligação com o áudio dessa placa mãe e é um áudio de muita qualidade é um realtech S1200A que é um áudio por exemplo superior ao ALC892 que é o áudio que a gente vê na maioria das placas desse segmento intermediário então eles aqui tem um áudio um pouco acima porém a ASUS ela peca um pouco quando apesar de ter um áudio superior ela não coloca nenhuma entrada extra já aqui na placa mãe você pode perceber se você vê algum unboxing de Steel Legend ou resumo que apesar de Steel Legend ter um áudio ALC892 que não é um áudio melhor do que esse daqui ela traz aqui uma entrada ótica traz umas entradinhas de áudio a mais é uma placa bem completinha e a ASUS poderia ter trazido isso já aqui no chassi da placa mãe mas não traz em contrapartida com esse conector aqui que fica um pouco escondido aqui em cima você pode ligar um áudio que esteja no chassi do seu gabinete então aí você consegue colocar o áudio de alta qualidade aqui e utilizar todo o potencial do S1200A quanto as outras conexões eu vou começar aqui por baixo a gente tem um áudio frontal uma porta com duas portas USB 2.0 uma 3.0 pinos do painel frontal pinos do speaker aqui tem um clear CMOS que tem um jumper temos aqui chassis fans chassis fans CPU fans e aqui temos dois plugs aqui para RGB e principalmente essa última parte que eu falei da placa para mim é o grande pecado que a ASUS comete aqui nessa placa porque dá para ver que foi feito um investimento aqui que é uma placa com VRM robusta é uma placa que suporta uma boa quantidade de memória com áudio legal mas tem gente que gosta de RGB nem é meu caso mas ainda assim eu estou incomodado com isso esses pinos aqui de 12 volts eles ainda são muito usados mas hoje em dia muita coisa está vindo com um pino endereçável RGB de 5 volts que são 3 pinos e aí a ASUS simplesmente não tem essa entrada aqui na placa mãe você se vê forçado a comprar um adaptador inclusive eu comprei um eu vou fazer o vídeo assim que chegar eu vou fazer um unboxing mostrar ele funcionando então você já se inscreve no canal e ativa o sininho para poder não perder quando o vídeo chegar mas aqui você se vê forçado infelizmente a comprar um adaptador quantas entradas de fã só tem 3 poderia ter mais poderia eu acho até que deveria pelo tanto de coisa que essa placa traz ter só 3 entradas para fã é bem pouca coisa mas infelizmente é o que tem aqui e muita gente inclusive alguns inscritos aqui no canal acabaram falando sobre isso sobre o fato de que a ASUS ela só coloca 3 portinhas aqui mas ela vende controladoras que aí você pluga a controladora aqui e você ganha espaço para mais 7 8 fãs então parece aquela famosa venda casada aquele famoso cumpri um cumpri um leve dois ou cumpri um e tenha que voltar depois para comprar outro se faz realmente necessário no meu caso específico eu uso muito fã no gabinete pega 10 fãs então eu sou forçado a usar uma controladora para poder dar conta dos fãs porque só tem 3 aqui sendo que caso você use um watercooler você já vai usar um para a bomba e um para os fãs do watercooler então só vai sobrar um e por aí vai tem diversos usos diferentes e pouquíssimos deles comportam 3 readers somente dava para ter mais então a minha opinião final sobre a placa é que se trata de um ótimo modelo isso aqui não há dúvidas de que isso aqui traz muita coisa do que de melhor pode ser oferecido ainda mais se tratando de uma placa intermediária essa placa aqui já teve promoção dela agora durante a pandemia custando 750 reais é um preço barato a se pagar para poder ter toda a gama que isso aqui oferece eu temo inclusive que aconteça com essa o que aconteceu com a Steel Legend como eu coloquei no outro vídeo muita gente acabou dizendo que eu não gosto da Steel Legend não de jeito nenhum é uma ótima placa porém foi lançada com um preço tão baixo que ela oferecia muito para o que era cobrado e aí entra a lei da oferta e demanda muita gente está procurando a placa muita gente quer comprar o preço acabou subindo e hoje em dia eu acho ela até um pouco mais cara do que ela entrega e eu temo que o mesmo possa acontecer com essa placa aqui no futuro então talvez o preço dela vá subindo escalando 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 e chegue num patamar que fique mais caro do que essa placa que entrega hoje ainda não é o caso você acha promoções dela por 750 800 850 reais que é um preço ok a se pagar pela gama de coisas oferecidas aqui tá bom então é isso tem placas claro a disputa dessa aqui para mim é com a B450 Ouros Elite tem a Tomahawk que tá no nível ali acima ainda que em recursos a Tomahawk peque um pouco mas no futuro eu vou tentar trazer algumas placas para poder fazer review de tudo e deixar vocês bem informados sobre esses assuntos por enquanto infelizmente o dinheiro tá em falta então não vai dar para poder trazer nada a não ser que você aceite aquela proposta que eu fiz lá no começo do vídeo então volta lá vê se dá para poder fazer e fala comigo chama no Instagram tem aí na descrição do vídeo tudo direitinho é isso galera eu vou ficando por aqui obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar essa força e até a próxima Transcrição e Legendas por QTSS